Boa tarde a todos, em primeiro lugar gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, conhecer o trabalho dos colegas da mesa, conversar com vocês, falar um pouco do Arquivo Público do Estado, também parabenizar especialmente o professor José Sérgio pelo seu aniversário, mas também parabenizar o Núcleo de Pesquisadores e o Colégio Brasileiro pela iniciativa dessa promoção desse ciclo de debates que eu acho que, apesar de eu também não ter podido, de vez em quando eu dou uma espiada lá no Facebook para ver o trechinho de uma mesa ou de outra, mas realmente não tenho conseguido acompanhar, mas eu acho fundamental essa iniciativa nesse momento, principalmente quando a gente vê algumas iniciativas, alguns movimentos e algumas instituições, entidades que existiram até recentemente, sofrerem um refluxo na questão dessa pauta e eu acho que cabe muito à universidade também puxar esse debate para a gente não deixar também perder o que a gente conseguiu, o pouco que a gente conseguiu avançar com relação a isso e quem sabe conseguir avançar e por isso acho que também estabelecimento de parcerias, trabalhos, enfim, em conjunto com colegas e instituições mas é fundamental esse contexto. Eu vou, não pretendo, enfim, estender, por exemplo, que eu estou em uma localização aqui pouco privilegiada ao lado da cor da mesa e, segundo, também que eu estou me recuperando de uma crise alérgica, enfim, espero não ter um acesso de tosse até terminar de falar. Eu queria, enfim, fazer uma observação e eu até, quando eu recebi o convite, que me deixou muito contente, eu cheguei a falar com a Vila, não passeando, enfim, apesar de achar que é bastante pertinente a mesa aqui, eu não me senti inicialmente à vontade de participar dela, porque eu não sou, diferentemente das colegas, eu não tenho trabalho, infelizmente, apesar de historiadora, de pesquisa e reflexão em torno da temática. Enfim, eu pertei, mas, enfim, eu estou no Arquivo Público do Estado desde 2009, eu fui para lá como assessora técnica da direção, na época era o professor Paulo Knaus, o diretor-geral, depois eu virei diretor do Departamento de Gestão de Acerca e, atualmente, em 2015, quando o Paulo Knaus saiu do Arquivo do Estado para assumir o Miso Histórico Nacional, ele indicou para substituí-lo. E desde que eu entrei nessa roda-viva de gestão, enfim, de instituição, de trabalho, que às vezes se confunde, principalmente no período de crise, que o Estado vem agradecendo há bastante tempo. A gente acaba praticamente virando síndico de ter que correr atrás dele, de ter internet, de ter luz, de ter a instituição aberta. Então, o espaço mesmo de pesquisa e reflexão eu não tenho, enfim, para compartilhar com vocês. Mas, enfim, eu vim falar um pouco do arquivo, apresentar o arquivo, falar dos acervos que a gente tem relacionados a essa temática e, quem sabe, convidar e estimular, já que tem boa parte da plateia formada por estudantes e alunos que conheçam, enfim, que venham conhecer o acervo aqui, ou realizar pesquisas, enfim, na nossa instituição, porque é importante também esse tipo de acesso dos pesquisadores e da própria sociedade para a gente manter essas instituições vivas e funcionando. Eu posso passar aqui? Bom, eu vou falar aqui. Nesse sentido, eu vou apresentar rapidamente o que é o Arquivo do Estado. Ele foi criado com a denominação de Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro em 25 de agosto de 1931, na cidade de Niterói, antigo Estado do Rio. Então, vai começar na ocasião de receber, classificar, guardar e conservar os papéis e livros finos pertencentes da Secretaria de Estado, organizar anualmente a coleção de leis, decretos e deliberações para publicação, receber com recolhimento das pressas de repartições do Estado todos os papéis, livros e documentos, à medida que deles não mais precisassem. Essa é uma foto da sede original do Arquivo. Atualmente, ela funciona na Biblioteca Parque de Niterói, Biblioteca Pública de Niterói. Se alguém que é de Niterói o conhece, nesse lado da entrada da biblioteca tem escrito, na faixada da biblioteca, e do lado da outra rua, está escrito Arquivo. Eles funcionaram juntos ali por um bom período. Atualmente, o Arquivo é uma unidade da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, com a finalidade de implementar a política de gestão, recolhimento, tratamento técnico, preservação e divulgação dos documentos produzidos pelo Poder Executivo Estadual e os conjuntos documentais privados de interesse público. A insoluição inscricional é garantida na certa informação, o cidadão, a defesa dos seus direitos, incentivar a produção do conhecimento científico e cultural. Aqui, rapidamente, é só a escritura do arquivo, enfim, o documento que a gente tem, os departamentos significam as atividades finalísticas, o departamento de gestão de documentos, de gestão de acervos de acesso à informação que estão colocados aqui, só para conhecimento. Tudo isso tem no nosso site, esse é o print da tela do nosso site, onde a gente tem pelos botões acesso às informações que estão lá, enfim, no botão APEZ são as informações discricionais, o acervo se tem acesso à nossa base de dados APEZ, eu vou depois mostrar o print da tela do lá também, que é a nossa base de descrição dos nossos acervos e que é feita no formato, seguindo o software APEZ, enfim, o trabalho de descrição multilível, o programa de gestão de documentos do Estado, o sistema de protocolo eletrônico, a toda a parte de informações, de acesso à informação, legislação e o Conselho Estadual de Arquivos. O acervo do arquivo reúne atualmente 4 mil metros, milenários de documentos que remetem aos estudos da história feminista desde a segunda metade do século XVIII. Não vou ficar introduzindo isso aqui, é só mais para a informação mesmo, a gente tem dois acervos tombados, o acervo da presidência da província do Rio de Janeiro, tombado pelo Estúdio Estadual do Patrimônio Cultural, e a documentação das polícias políticas no Rio de Janeiro, que é nome do nada do programa Memória do Mundo do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma foto de um dos nossos depósitos. Esse aqui é o livro cartorial, de um cartorial mais antigo que a gente tem, que data de 1715, que foi recentemente restaurado e tem a generosa parceria dos colegas do arquivo nacional, em que a gente tem uma parceria já de longa data para várias ações. Aqui, foto do nosso laboratório de conservação, preservação de documentos. Aqui é o laboratório de preservação digital. Aqui a divisão de processamento técnico, onde toda a documentação é trabalhada pela equipe, pelos estagiários, então as pessoas lendo os documentos, depois trabalham na organização, em caso de documentação já que ele está ainda textual, depois trabalham na descrição desse material, e essa aqui é a nossa sala de consulta, onde estão disponíveis tanto os instrumentos impressos, e também terminados como uma foto de computadores onde se acessa a nossa base de dados. Então, agora eu vou falar basicamente dos acertos que a gente tem ligados a essa temática de direitos humanos, acesso à informação, dentro do acerto aqui. O fundo mais volumoso que a gente tem é o fundo das polícias políticas, que cobre o período de 1927 a 1933. Ele tem cerca de, na verdade, acho que ele tem quase 500 metros lineares, que a gente trabalha aqui nos cometos lineares, e cerca de 50 mil documentos fotográficos. Esses documentos, ele está integrado, o acervo do último órgão da Polícia Política do Rio de Janeiro, que é o Departamento Geral de Investigações Especiais, e foi recolhido da Polícia Federal até de 1992. Esse fundo tem 120 mil prontuários, são prontuários nominais, e também prontuários por nomes de entidades, partidos, instituições. 3 mil pastas agrupadas em 58 setores, e 2 milhões e 500 mil fichas e centenas de hipóteses. Eu queria só falar um pouco, até porque a falada, tem essa observação, foi mantida a organização original, acho que, por exemplo, também o colega falou de Pernambuco. Esse arquivo tem um sistema de informações altamente elaborado e produzido pela polícia ao longo dos tempos. E quando ele foi recolhido ao arquivo, a decisão da equipe técnica, na ocasião, foi de manter essa ordem original na medida que também ela dá conta da própria construção desse acervo. E ela tem uma característica interessante, que isso, enfim, ela é desmembrada aí, ela tem esse grande fundo, na verdade, tudo é o grande fundo das polícias políticas do Rio de Janeiro, mas o que está abrigado nesse guarda-chuva é o que era considerado, na época, o arquivo ativo da polícia, ou seja, o arquivo que estava, que era utilizado o tempo todo para a polícia pela busca de informações e também pela produção de informações. Porque como funciona, para quem não conhece, essas milhões, essas fichas, elas são fichas que têm entrada de nome, de sobrenome, e as duas formas de entrada das pessoas, também de instituições, entidades, organizações partidárias e de movimentos, de organização de resistência à ditadura. e a busca é sempre feita desse fichário, que é justamente a parte mais valiosa para a gente desse material. A gente recentemente está cumprindo o trabalho de digitalização desses fichários, porque quem conhece um pouco assim, o pessoal mais antigo, fichas de perteca, aquelas fichas de papel cartão, nós vamos, por tempo, sendo desgastadas, e já está correndo o risco de perda de informação, que dobra uma parte, que é o perito. Então, a pesquisa é feita nessas fichas, os pesquisadores, ou mesmo quando a gente quiser pesquisa no Ministério Público, enfim, é tudo feito através da pesquisa do fichário. E a partir dessas fichas é que tem números que correspondem aos prontuários e aos dossiês que integram esses 58 setores que também são, foram denominados pela classificação da própria polícia, que contemplam setores aparentemente óbvios, movimentos estudantis, estudantes, integralismo, comunismo, mas tem umas outras coisas também que são curiosas sob o ponto de vista da construção deles sobre isso. Então, esse material efetivamente é o que era bastante utilizado pela polícia. Mas acontece que paralelamente havia toda uma documentação que foi do arquivo, no caso, desorganizada, que era considerada um lixão, até nos próprios documentos da polícia eles mencionam isso, que na verdade eram documentos que integravam esses fundos, mas que em algum momento elas pararam de fazer parte desse sistema de informação, enfim, através de algumas entrevistas que existem, existem algumas publicações já no arquivo, enfim, que trabalham um pouco também e contam um pouco essa história e de reflexão sobre essa organização. Então, o que a gente conseguiu recuperar por alguns documentos e entrevistas é que, na verdade, essa documentação que era um lixão ela não teria sido jogada no lixo, enfim, por alguma questão, mas ela teria sido no destino final. E aí, o que aconteceu? A instituição, ao longo desse período, quer dizer, como essa documentação que foi já organizada pela polícia foi mantida na sua organização original, até porque é uma massa documental extremamente volumosa até para você reorganizar, enfim, seria um trabalho em cunho. Então, o que a instituição desde a década de novembro, desde meados da década de novembro foi fazendo, foi organizando essa outra documentação que era chamada, que era chamada do lixão, a partir, reunindo em fundos que foram, de uma certa forma, criadas artificialmente, paralelas ao fundo Polícias Políticas, que correspondem aos órgãos de Polícia Política no Nile de Janeiro, de acordo com os períodos. Então, um deles é o Delegação Especial de Segurança Política e Social, o DESP, que tem documentação que vai de 905, que a gente tem registro de atuação de órgãos de Polícia Política na início da década de 30, mas, eventualmente, na documentação existe algum material que é de data anterior e vai até 44. Depois é a DPS, que a gente chama de Visão de Polícia Política Social, de 44 a 62. Aí, a gente vai ter, enfim, uma outra complicação que é a situação do Rio de Janeiro, principalmente pós-fusão, que havia o Departamento Autônomo de Ordem Política e Social que era o norte do Rio de Janeiro, assim como havia também da Guanabara. Enfim, todos esses fundos que estão aí descritos, enfim, tem lá as datas limites e a documentação, eles foram tratados com exceção do último, que era o Departamento Geral de Investigações Especiais, que é a última tentativa que nós fizemos. A gente já tentou ainda uma retomada de memórias incluir, mas, enfim, não conseguimos, e aí, depois tentamos, ganhamos o edital do Ministério da Justiça, o edital dos direitos de fudos para tratar isso, digitalizar, fazer todo o tratamento completo da higienização, o apondicionamento, organização, descrição e digitalização, mas a gente acabou não conseguindo receber os recursos porque o Estado já estava na crise fiscal, isso foi em 2016, já havia decreto de calamidade pública e aí o Ministério da Justiça não quis, quer dizer, o Conselho Federal, não quis fazer a transferência de recursos porque, digamos assim, o Estado não tinha o tal, que é uma certidão, como se fosse a certidão negativa, dizendo que não estava dentro do nada, que era impossível, já que era público e havia até um decreto com relação a isso, então é uma tentativa que a gente ainda tem de fazer, de tratamento desse material. Enfim, além dessa documentação, quer dizer, eu queria, quem não conhece o material, acho que tem bastante gente que conhece, mas, enfim, além da documentação produzida nos fundos das polícias políticas pela própria polícia, que ela tinha muito a prática, enfim, até para comprovar as ações das pessoas, dos partidos, das organizações, ela tinha muita função de aprender, então aprendia documentos pessoais, livros, fotografias, e isso faz, entendeu, hoje em dia, porque esses acertos consigam preservar uma parcela de documentação que não é só aquela oficial, que não é só aquela produzida pelo Estado. isso permitiu, por exemplo, que a gente conseguisse preservar hoje boa parte do acervo do fotógrafo Rui Santos, fotógrafo e cineasta, que era o fotógrafo oficial do Partido Comunista e numa batida, enfim, da polícia, na sede do Partido Comunista, enfim, nos períodos de bandestinidade, a polícia aprendeu todo o acervo dele e, graças a isso, a gente tem boa parte desse acervo do Partido Comunista, da parte fotográfica em função dessa apreensão, que esse graça, do que a história tem. Mas, além disso, enfim, além dessa questão, o arquivo vem também desde a década de 90 buscando dar, fazer um contejamento com outros tipos de fontes e vozes e discursos com relação principalmente, aí no caso, ao período da ditadura militar. Então, a gente tem uma série de coleções particulares, elas são consideradas coleções aqui e não arquivos ou fundos porque elas, na verdade, não contêm documentação referente a essas pessoas durante toda a trajetória delas, mas apenas conjuntos documentais referentes ao período, enfim, de atuação, de militância, de envolvimento dessas pessoas com essas questões. Então, a gente tem uma série de coleções particulares também. A gente recebeu, fez um recolhimento em 2017 do fundo da Comissão Estadual da Verdade, produzido e coletado ao longo do trabalho da comissão. A gente está tentando buscar recursos e formas de organizar esse material que tem um componente que é hoje em dia cada vez mais cotidiano e recorrente aos arquivos, que é de ser boa parte de estar no formato digital, o que sob o ponto de vista da organização e da preservação é bem mais complexo e delicado e até mesmo para acesso ao público, mas enfim, a gente está visando isso e a gente recebeu em dezembro de 2018 com a doação do fundo da Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis que também é outro para entrar nessa gama de busca de recursos para a gente conseguir tratar de qualquer forma todos esses acervos incluídos das Comissões da Verdade até mesmo em função da Lei de Acesso à Informação eles estão disponíveis aos pesquisadores ao cidadão enfim a gente só pede às vezes um pouco de um prazo mais demorado para a gente poder passar as informações e fazer os instrumentos chegarem ao controle dos pesquisadores para poderem selecionar o que eles vão querer ver e a gente separar das pistas que a gente tem aí enfim é só para falar um pouco ao longo desse período o arquivo vem fazendo a política de tratamento do acervo desde meados da década de 90 através da própria equipe só que a equipe do Aperge desde sempre é muito pequena projetos de papéis e muitas vezes em parceria com a universidade a gente teve um período até muita infissão da perpetuação do Paulo na Universidade Federal Feminense e a gente fez diversos projetos em parceria e a gente também com relação a política de acesso aos prontuários individuais havia uma questão na legislação da época que dizia respeito enfim um conflito que acho que já teve já ocorreram vários debates nesse sentido e às vezes bastante acalorados com relação a onde começa o direito do acesso à informação e onde termina e comece o direito à intimidade à privacidade individual nós tivemos a grande parceria também do Memórias Reveladas em 2008 e 2009 que proporcionou o tratamento dos fundos DOCS RJ e DOCS GP e quatro coleções particulares que também além de estarem na base do arquivo estão na base do Banco de Dados do Memórias Reveladas e além disso a gente ter trabalhado com parcerias visando não apenas o reconhecimento que a gente tinha até quando estávamos até algumas pessoas que participaram da Comissão Estadual da Verdade depois da Coordenadoria por Memória e Verdade a gente tinha uma perspectiva de fazer prospecção de acertos de outras instituições entidades ou pessoas relacionadas a essa temática enfim para cada vez mais a gente consolidar informações sobre isso disponibilizar as parcerias que a gente fez com a Secretaria de Estado de Meios Humanos coordenadoria por Memória e Verdade a Comissão Nacional a Comissão Estadual da Verdade do Rio a Comissão da Verdade de outros estados do país o Rio de Janeiro como era uma localidade muito central havia muitas informações nos assentos da polícia sobre militantes e pessoas que atuavam de outros estados a Comissão de Petrópolis a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal e vários Ministérios Públicos Estaduais e Federais em função que é uma das coisas da Lei de Acesso à Informação que é uma lei já bastante conhecida que vai regulamentar o direito constitucional do acesso às informações isso foi fundamental para todos os arquivos do país e no Rio de Janeiro a gente conseguiu fazer com que isso finalmente fosse também regulamentado de uma certa forma através do decreto estadual 44.131 de 2013 que vai reconhecer os fundos que são basicamente esses relacionados às polícias políticas como de interesse para a recuperação de fatos históricos de uma revelança e colocou fez um chamamento público e foi publicado no Diário Oficial para que qualquer pessoa que não fizesse o seu prontuário ou as suas informações específicas e divulgadas fossem tornadas públicas e poderia fazer um requerimento todo o prazo específico de 30 dias para impedir essa divulgação e esse acesso e nós felizmente não recebemos nenhum requerimento então isso propiciou que o que antes ainda tinha conflito com relação ao acesso dos prontuários que esse material fosse completamente disponibilizado para construir então aqui vou passar algumas fotos rápidas e algumas imagens do nosso acesso é um acesso extremamente volumoso até para você fazer uma seleção é difícil enfim são o Fichão do Mariel Fichão do Mariela aqui a Olga a gente tem uma coleção de cartazes fantásticos de mais de 300 cartazes enfim que são muito bacanas já todos já foram acondicionados higienizados alguns que tinham muitos cartazes de movimento estudantil acabei não botando aqui nenhum que enfim tinham rasgos tinham inscrições que muitas vezes eles foram apreendidos pela polícia no momento de repressão e aí vários com 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 pisões enfim bastante interessante e já está tudo digitalizado também e eu queria assim não é especificamente voltado para o tema mas eu queria também mencionar um acervo que a gente organiza que a gente está organizando e que a gente recolheu que está relacionado aos direitos humanos também de uma certa forma que é o acervo da ONG da Vida Prostituição de Direitos Civis e Saúde é um acervo que começou teve seu início dada com a Gabriela Leite que foi a fundadora da ONG e a gente está realizando a organização desse acervo em parceria com o Observatório da Constituição da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um outro acervo que apesar de também não estar na temática mas enfim é um acervo inclusive institucional mas que pode também trazer muitos elementos para a questão de direitos humanos para a questão dos direitos civis enfim e que eu acho que também é bom a gente abrir esse leque quando a gente trabalha com isso e são acervos no caso de remoções enfim da vila das prostitutas enfim é um material fantástico aí também a gente tem um acervo enfim do companheiro da ONG do Rio de Janeiro que trabalhou muito com a questão das remoções enfim então era um pouco também para como é que eu vou apresentar isso aqui está a nossa base de dados enfim o endereço dela o site do arquivo está momentaneamente fora do ar porque o governo está mudando com o novo formato de portal mas na nossa página do facebook a gente tem todas as informações lá isso é até um pouco a cara da nossa base de dados e a gente tem também um sistema da biblioteca que é o sistema do ViviLivre que enfim disponibiliza o nosso o assino bibliográfico e é isso eu espero a notificação do prazo Fernando obrigada estou à disposição para enfim tirar dúvidas e responder qualquer questão tchau 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 tchau